Capítulo 124, quinta-feira, 26 de outubro. Lívia e Julieta jogam uma partida de baralho na casa de Alex, ao lado de Romeu. Mauro conta para Thelma que Alex não queria que eles namorassem porque gosta da Lívia. Hélio compra uma câmera de segurança para identificar e desmascarar o admirador secreto de Clara. Karen se junta a Rosalina para procurar Alex de Romeu. Uma foto de Daniel e Domitila se beijando circula em um perfil de fofoca. Simão diz para Mariana que a casa do primo dele, localizada no lado vila, está livre para alugar. Karen e Rosalina tocam a campainha de Alex e todos ficam assustados. Patrick e Thelma pesquisam sobre as antigas amizades de Sofia. Alex e Romeu escondem Julieta e Lívia no quarto enquanto distraem Rosalina e Karen. Romeu consegue despistar Karen e Rosalina do apartamento. Simão apresenta a casa do primo para Mariana. Após fazer o pagamento adiantado para Simão, Fred liga para o investidor que recusa as ligações. Thelma pede para Mauro escolherem se namorar sério ou terminar de vez.